Quero pedir a você, meu amigo, que se inscreva no canal Portal Clique Política. É o pedido inicial que faço. Se inscreva, curta o nosso vídeo, comenta abaixo. Vamos gerar engajamento nas redes sociais. É muito importante a tua participação. Dito isso, sem delongas, João Antônio falando aqui pra vocês. O que foi que nós dissemos? Nós dissemos que a PEC que foi aprovada no Senado, que limita poderes para ministros do Supremo Tribunal Federal, era apenas uma porteira para a entrada do autoritarismo. E é isso que está se confirmando. Vejam o que está acontecendo. Eu leio aqui na coluna do jornalista Igor Gadelha, do site Metrópolis, que os bolsonaristas já estão pressionando o presidente Rodrigo Pacheco a abrir processos de impeachment contra ministros da mais alta corte de justiça desse país. E vocês adivinham quem é o alvo predileto dos bolsominios, bolsonaristas, no Senado Federal? Quem? Quem? O ministro Alexandre de Moraes. O cara salva a democracia do nosso país. O cara, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez um trabalho esplendoroso. E o cara agora, por ter salvado a democracia, vai pagar o preço? Aonde é que o Rodrigo Pacheco... O que é que ele está colocando na cabeça dele? O que é que o Pacheco tem na cabeça? Pelo amor de Deus! Vamos aqui, meus senhores e minhas senhoras, o tamanho do absurdo. Teve gente que disse que a reação do Supremo foi desproporcional, porque a PEC não atrapalharia em nada, já existia um regramento interno do Supremo e tal, mas os ministros sabiam que seria justamente o avançar do autoritarismo, porque o deputado federal Lindbergh Farias foi sábio ao dizer o que estão querendo evitar é a prisão de Jair Bolsonaro. Emparedam o Supremo agora com vistas a Bolsonaro para que ele não seja preso. É isso. Falar impeachment de um ministro que ajudou a salvar a democracia do nosso país, de um ministro que seria sequestrado por um governo ditatorial, por um governo ditador, porque o plano de Bolsonaro era sequestrar, segundo informações, segundo o que foi levantado, sequestrar o ministro Alexandre de Moraes e levá-lo para um local não sabido. Diz Igor Gadelha, a votação da PEC que limita decisões, vou até colocar os óculos aqui, que limita decisões monocráticas do Supremo animou os senadores bolsonaristas que sonham em ver Pacheco acatando pedidos impeachment de ministros da corte. Os próprios integrantes do Supremo têm demonstrado em conversas reservadas receio de que a aprovação da PEC abra a porteira para o andamento de outras pautas contra o tribunal no Senado. Embora tenha patrocinado a votação da PEC, Pacheco tem dito que, até o presente momento, não pretende fazer nenhuma abertura de processo de impeachment. Mas, quem imaginava que ele colocaria uma PEC desnecessariamente na pauta agora? Né? Agora. nós não podemos imaginar que em breve ele avance? Avance com justamente processos de impeachment? O que é que vocês estão querendo? Desestabilizar o país? Desestabilizar o governo? Porque na medida em que se ataca o Supremo, você, de uma certa forma, cria uma crise e envolve até o Executivo. Haja vista que o líder do governo, Jacques Wagner, votou com os bolsonaristas nessa PEC. Eu já disse que a PEC não tem nada de mais, não vai atrapalhar o STF, mas é o pontapé inicial para uma onda de ataques que está por vir. Né? E o Pacheco tá agora com essa conversinha, se aproximando muito da base, sob a justificativa de que não eu tô fazendo isso porque eu tô pensando na recondução do Davi Alcolumbre. Mas, Pacheco, a sua eleição para presidente do Senado, e eu faço das palavras do senador Randolfe Rodrigues as minhas, a sua eleição para presidente do Senado contra o Rogério Marinho, ex-ministro de Bolsonaro, senador do Rio Grande do Norte, ali se via claramente que as pessoas, os senadores, estavam votando em vossa senhoria porque imaginavam vossa senhoria com um trabalho sério, com um trabalho equilibrado. Qual era a proposta do Rogério Marinho? Abrir fogo contra o Supremo? Abrir fogo contra o STF? Abrir fogo contra o ministro Alexandre de Moraes? O Brasil parou, Pacheco, pra assistir a tua eleição torcendo por ti. Eu fui um que torci e aguardei com expectativa. Até a Michele Bolsonaro foi lá pra dentro do Senado pra tentar fazer uma articulação política com a reviravolta de última hora. Graças a Deus, já não conseguiu. Mas o Pacheco tá colocando em prática o plano de trabalho do Marinho. Aí, repito, pra fechar, um ministro que salvou a democracia do nosso país agora vai pagar o preço porque salvou a democracia? É isso que nós estamos assistindo? É isso que nós estamos vendo? Meu Deus, que vergonha, Pacheco. Que vergonha, né? Você ouvir essas propostas, mesmo você dizendo não, por enquanto isso não tá na pauta, seja logo claro e diga não votaremos isso. Mas pelo jeito você não tem coragem. Mudou da água pro vinho. É lamentável. E eu temo muito pela continuidade dessa estrutura de trabalho no Senado com Davi Alcolumbre vencendo a eleição. Eu não sei como andam os diálogos do presidente Lula com o Congresso. Eu sei que Lula tá afastado dessa questão que envolve essa briga. Já conversou com o Barroso, conversou com o Gilmar, conversou com o Moraes, conversou já com o próprio Pacheco, né? Então eu não sei como é que ele vai administrar. Porém, confio na habilidade política dele. São mais de 50 anos de vida pública. Tomara que o Pacheco não esteja sendo induzido. Eu não sei como é que tá a questão regional de Minas. Eu não sei se ele tá querendo se alinhar com alguém. Enfim, né? É, é, é. Vamos aguardar aí. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. e a luta continua.